Conflito. Controlem as zonas de conflito enquanto forem localizadas. Zona de conflito identificada. Protejam a área. Tô contigo. O inimigo tomou a zona de conflito. Capturem o objetivo. O inimigo tomou a zona de conflito identificada. Fante inimigo acima. Zona de conflito contestada. Granada lançada. Granada de luz lançada. Aguarde. Lançando granada. Zona de conflito contestada. Fante amigo online. Próxima zona de conflito. Vamos. Zona de conflito assegurada. Lançando. Zona de conflito contestada. Inimigo capturou a zona de conflito. A minha mão é desigualdade. A minha mão é desigualdade. Vante inimigo acima. Zona de conflito contestada. Localização protegida. Desparo. Compartilha aqui a mão. Zona de conflito contestada. A minha mão é desigualdade. O inimigo tomou a zona de conflito. O que é? A minha mão é desigualdade. Bate. Tô contigo! Ataque de dispersão, antes de ir! Dei senhor, se preparem para a partida! Vamos, para a próxima! Você vai pagar! Você vai pagar! Tô contigo! Ataque aéreo de precisão, aliado a caminho! Infante amigo online! De conflito perdido! Tô contigo! 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 Localização protegida! Prepare para a partida! Tome. Drone de radar pessoal... Com a mistura! Vamos! Localização protegida. Zona de conflito contestada. Precisamos de olhos no céu. Copiado. Falcão 3-0 a caminho para a cobertura. Zona de conflito contestada. Granada de luz lançada! 10 segundos. Vai, vai! 10 segundos. Tenho que recarregar. Lançando granada! Vamos! Para a próxima! Bunch amigo online. Zona de conflito perdida. Aqui é Falcão 3-0. Radar pessoal danificado. O inimigo está na metade do caminho. Vamos lá! Míssil cruzador aviado no radar. Vante amigo online. Tamo controlando a zona de conflito. Zona de conflito contestada. 10 segundos. Se preparem para a partida. O inimigo está com a zona de conflito. Vá até a zona de conflito. Vá! Papote de ajuda amigo. O inimigo está com a zona de conflito contestada. O inimigo está com o inimigo ativo. Ataque aéreo de pressão. Aliás, o inimigo está com o inimigo do armazém. A zona de conflito. Segurado. Se preparem. Não. Brone. Não. Vá até a zona de conflito. Vá! 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 Estou lá no arma! Não é tudo, não é tudo! Não é tudo! Estou! 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 Zona de conflito contemplada. Ataque aéreo de precisão aliado a caminho. Estamos controlando a zona de conflito. Jardim, vamos partir daqui a pouco. Ataque aéreo de precisão aliado a caminho. Vank amigo online. Vamos tomar conflito. Vamos! Tomamos a zona de conflito. Aqui é o balcão 3-0, a dança está usando esse cabo, voltando para baixo. Se preparem, vamos partir daqui a pouco. Vamos à frente. Próxima zona de conflito. Vamos. Vante. Vante, amigo. Ataque aéreo de precisão aliada. Inimigo na área. Zona de conflito assegurada. Acordou a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Ataque de dispersão inimigo. Tomamos a zona de conflito. O inimigo tomou o assalto. O inimigo tomou o assalto. Ataque a volta. Ataque a volta. Para a próxima. Menos de um minuto. O inimigo capturou a zona de conflito. Localização protegida. Localização protegida. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito assegurada. Banque amigo online Drone de radar pessoal, não aguardo Um bom dia de trabalho